Oi, tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Aline do canal Costura Sem Frescura. E antes da gente começar, se você não é inscrito no nosso canal, tecla se inscrever aí embaixo, já aperta o sininho também, ativa o sininho pra você receber as notificações dos nossos vídeos, que temos vídeos todos os dias, e já deixa o seu like também, tá? Pessoal, lembra que eu falei que ia ser surpresa qual que era o sutiã que a gente ia fazer, de acordo com o vídeo anterior, né? Com o vídeo do corte. E tcharam! Nós vamos fazer qual? O de manta, que eu acho que é o que tá todo mundo mais ansioso, né? Principalmente por causa da combinação com a renda de onça, tá? Aqui eu quero mostrar pra vocês o bojo que eu escolhi, que inclusive já foi ensinado há uns vídeos atrás aí, eu não lembro mais o nome do sutiã que a gente fez, acho que foi o Leila, não lembro. Acho que foi o Leila mesmo, né? Não lembro, mas olha aqui qual que a gente fez. Gente, foquem na beleza e na perfeição desse bojo lisérrimo, tá? Lisérrimo com cirré, olha o brilho desse cirré, gente, é muito bonito. E eu fiz aqui, olha, olha que combinação espetacular, pessoal, desse cirré preto com essa renda. Essa renda, ela é muito maravilhosa, ela combina com tudo, gente. É uma renda que qualquer peça, qualquer sutiã, qualquer conjunto que eu faça com ela, já vende na hora. Olha pra vocês verem. Olha aqui, ó, os dois bojos, ó, eu medi ali, ó, marquei com giz pra não ficar torto, ó. Marquei lá, marquei aqui também, ó, pra vocês verem, pra ficar do mesmo comprimento, porque no outro Leila, no Leila não, gente, naquele que eu fiz antes de ontem, que eu esqueci o nome também. Gente, é tanto não, porque minha cabeça não tá gravando mais não, tá? Deu um probleminha na renda do bojo, que acabou que ficou um lado maior que o outro, foi até um inscrito aí que me alertou, e eu não tinha reparado, mas depois que ela me falou, eu fui lá conferir, realmente tinha ficado maior, tá? Mas esse bojo aqui, pra quem não aprendeu, volta uns vídeos anteriores aí, que vocês vão achar o vídeo que eu ensinei fazer ele, tá? Foi, tem poucos dias, acho que foi semana passada que a gente ensinou, tá? Então, já forrei os bojos, já preparei pra adiantar o nosso vídeo, aqui eu tenho as duas laterais de renda, ó, as duas, que inclusive, tá? Olha aqui, eu já passei o elástico aqui embaixo, pra adiantar, pro nosso vídeo não ficar tão grandão, tão longo, tá? Olha aqui, a base é toda na renda, eu já passei aqui, eu passei o elástico primavera, tá? Agora a gente vai fazer a parte da manta, tá? A gente vai montar a manta na base. Vou deixar a câmera aqui meio de ladinho, tá? Pra não me atrapalhar, mas pra dar pra vocês verem também. Vou ter que puxar um pouquinho mais pra trás, não tem necessidade de ficar muito em cima, tá? Primeira coisa que eu devo fazer é pegar aqui, ó, meu cirrezinho, tá? Que é o do meio da minha base, vou dobrar e fazer os piques aqui, ó. Porque é aqui, nesse pique, que a gente vai encaixar, tá? A nossa base, tá? De renda. Então, é bom sempre a gente fazer um pique, porque aí fica mais facilzinho da gente encaixar. Vocês lembram do sutiã base dupla que a gente fez essa semana, que foi o de onça? Então, a gente vai fazer igual a gente fez ele, tá? Você pega esse meiozinho aqui, só que esse meiozinho é menor, o outro foi maior. E aí, você pega ele, e aí você vai escolher um lado aí, e vai colocar, ó, a sua basezinha aqui de renda, ó. Por isso que é bom fazer o pique, tá, gente? Pra gente poder, ó, encaixar, tá? Essa parte aqui, por enquanto, a manta não vem, tá? Essa parte aqui é igual a gente fez o outro sutiã, tá? E aí, você pode passar tanto na costura reta, se você quiser, quanto na galoneira também, tá? Então, olha aqui. Tá meio difícil aqui. O cirrê, gente, ele dá uma escorregadinha pra costurar, é meio chatinho mesmo, tá? Mas a gente vai firme, que a gente consegue, tá? Vou passar uma costura reta, depois a gente fecha na overlock, se a gente quiser, tá? Mas, apesar que vai vir a manta aqui aí, então, não tem necessidade de eu... Pronto, fiz de um lado. E eu coloco aqui, ó, observem que eu vou olhar qual que foi o lado que eu coloquei a renda, igual que eu coloquei direito pra cá. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, ó, direito pra cá, porque senão, você corre o risco de colocar uma de cabeça pra baixo, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo, vocês já aprenderam no canal aí, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes por conta disso. Vídeos, gente, que a gente já ensinou a fazer certas coisas, não tem necessidade de a gente ficar repetindo tudo de novo em outro vídeo não, tá? Se já foi ensinado, basta vocês darem uma voltinha aí no nosso canal, tá? Procurarem aí onde é que tá o vídeo, inclusive, vou começar a colocar os cards, quando eu falar assim, tá em tal vídeo, vou começar a colocar os cards aí pra vocês, aqui em cima, tá? No cantinho da tela, pra vocês acharem com mais facilidade quando eu falar assim, tal passo a passo está em tal vídeo, tá? Mas eu ainda tenho que estudar como faz isso, porque a dona Aline aqui não é uma expert em redes sociais, em computação, então, pra tudo, né, tem que procurar entender, saber como funciona e tudo mais, tá? E aí, fica assim, ó, olha aqui, ó, fica igualzinha àquela nossa basezinha lá que eu ensinei pra vocês, tá? Aqui, ó, eu tenho a minha basezinha de manta. Primeira coisa que eu sugiro pra vocês, passarem um viés de elástico aqui, ó, sem tensionar, pra quê? Pra ficar lisinho, bonitinho, tá? Pode ser na galoneira, pode ser no próprio três pontinhos, eu vou passando na galoneira e já volto, tá? Pronto, gente, olha aqui, ó, passei, tá? Esse viés é apenas pra deixar aqui lisinho, pra não ficar aquelas pontas de espuma, tá? E aí, o meu tá aqui, inclusive, ela ia dando um pique aqui, ó, depois eu lembrei, vou ter que deixar assim, que vai ficar por dentro mesmo, porque eu tenho que medir primeiro, talvez eu precise cortar mesmo, porém, eu tenho que medir aqui, ó. E olha aqui, o que que eu tô falando com vocês? Medir, porque essa base aqui tem que ficar do mesmo tamanhozinho daquela dali, ó, e a minha, essa daqui, tá maior, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir lá, tá? Olha aqui, ó, encosto lá, bonitinha, a minha renda no fundo, eu tô segurando ela ali, aí eu vou diminuir aqui um meio centímetro de cada lado, tá? Pra ficar do mesmo tamanho, tá? Já vi lá mais ou menos o tamanho que tem que ficar, por quê? Tem que ficar certinho, tá? Eu tinha que ter feito isso antes de eu colocar na base, tá, gente? Eu vou cortar aqui agora, eu tinha que ter feito isso antes de eu cortar isso aqui, mas não tem problema. Se você esquecer, assim como eu, que às vezes tem gente que não assiste o vídeo primeiro, já vai fazendo passo a passo junto comigo, aí eu erro, a pessoa erra junto comigo, tá? Por isso que eu sempre aconselho, gente, eu gravo aqui, eu não fico editando o vídeo depois, né, cortando, né, eu deixo o erro acontecer pra vocês verem que eu sou gente como vocês, eu não sou diferente, né, porque eu sou professora, que eu não erro não, tá? Então, assim, errei, eu não tiro o meu erro fora, tá? Eu erro e deixo o erro aqui pra vocês verem que a gente é pessoas normais, tá? Eu não sou uma celebridade, mas tem gente que acha que a gente é, viu? Coloca a gente lá em cima, como se a gente não tivesse o direito de errar, e eu erro assim como todos vocês, tá? Aí aqui sim, ó, vamos ver agora se ficou do mesmo tamanho, se ficou legalzinho, olha aqui, ó, agora sim, tá? E aí, agora a gente vai encaixar essa manta aqui na nossa basezinha, tá? Olha aqui, eu vou virar do lado avesso de novo, inclusive a gente já ensinou a fazer isso aqui no nosso canal aí há muito tempo com um vídeo aí, eu não lembro como é que foi, mas já teve aí um vídeo que a gente ensinou, mas vamos ensinar de novo, tá? A única coisa que a gente tem que fazer, ó, é colocar essa manta aqui, ó, passar uma costura aqui e outra aqui, prendendo, tá? Só isso, ó, só que você vira do avesso, eu coloco aqui, eu vou passar uma costura aqui e outra aqui, mas essa costura eu não vou passar na reta, tá? Eu vou passar lá na overlock que costura mais fácil, ó, costura uma aqui e outra aqui. Se você for fazer na overlock que eu vou fazer, cuidado pra você não cortar a sua renda, que a costura é na beiradinha, tá bom? Prontinho, gente, vamos ver aqui, ó, prendi, ó, a manta de um lado, agora é só virar, ó. Isso aqui, gente, muito simples, ó, virei, a manta fica aqui dentro, ó, embutida, bonitinha, aqui a nossa base, agora aqui também, ó, é muito fácil, você vai esticar aqui, ó, fechar aqui em cima, pode ser costura reta ou pode ser overlock, tanto faz, tá? Você tem que fechar aqui ao redor dessa manta todinha, tá? Prontinho, olha lá, fui lá, fechei aqui no overlock, gente, olha o brilho desse cirrê, olha como fica lindo, fica muito bonito, viu? Aconselho, tá? Aconselho vocês comprarem esse cirrê, eu encontro o cirrê aqui na loja do Juninho e Rendas Lycas, porque é retalho, tá? De vez em quando, não é sempre que tem, mas de vez em quando chega lá, e também na Anacótus e Aviamentos, também não é sempre que tem lá, tá? Vou deixando frisado isso pra vocês aqui, próximo passo agora é pregar o bolso, tá? Um segredinho pra vocês, sutiã de manta aqui no meio, gente, não é a mesma medida aqui, tem que deixar maior, tá? Um distanciamento maior aqui pra você conseguir, porque é uma espuma. Então, se você não deixar um espacinho, você não vai conseguir passar o tacuário inteiro, tá? Então, tem que ser maior esse espacinho aqui pra gente conseguir passar com uma distância legal, tá? Então, aqui eu venho com uma costura reta, ó, e aí a gente vai pregar o bolso, tá? Aqui, como eu tô usando uma manta, a gente vai dando uma leve esticadinha nela, ó, é pouca, tá? É pra você esticar demais a manta, gente, pra rasgar ela não, tá? Cuidado aí, já mede aqui, ó, a sua base pra ver se não vai precisar de dar uma esticada. Eu acho que eu vou ter que desmanchar a linha, porque eu acho que eu estiquei pouco. Vamos ver aqui se vai dar certinho, porque a renda, olha ali como vai pegar na beiradinha, vou ter que desmanchar, gente. Tinha que ter esticado um pouquinho mais, porque a renda, ela não tem elasticidade pra cima, essa renda aqui, ela tem elasticidade só pros lados. Então, aqui, ó, vai pegar, vou tentar, né? Vamos lá, já que eu comecei ali, é uma costura reta mesmo, se eu precisar de desmanchar, é mais facinha, né? Se eu estentar, vai que dá, né? Eu vou ajeitando o bolso pra lá, esticando essa base pra cá. Acabou em cima, tá? Em cima, em cima, mas eu vou ver como é que ficou. Viram que eu nem fiz retrocesso. Errando, errei junto comigo, tá? Mas eu vou ver aqui, ó. Olha, deu em cima aqui, porém, ó, observem como a base ficou baixa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, a base fez isso aqui, ó. Não pode, a base tem que ficar reta. Então, eu vou tirar e vou passar de novo, tá? Porque como foi costura reta, é só passar uma gilete rapidinho e desmancha. Gente, coloquei aqui, ó, meus dois bojos bonitinhos. Inclusive, já coloquei o taquara, tá cheio de lãzinha preta aqui, não tem problema, tá? Taquara eu não filmei, porque já tô cansada também, farada de filmar colocando taquara toda vez. Aqui, ó, vocês viram porque que eu falei que é importante deixar um espacinho? Ficou até meio laguinho, mas a manta é assim mesmo, tá? Se eu quisesse ficar bem juntinho, eu teria que cortar. Então, eu prefiro deixar esse espacinho do que ter que cortar o taquara no meio, tá? Olha aqui, ó, todo colocadinho. Agora, eu vou colocar o aro nele pra gente passar o viés. Agora, é uma hora bem importante. Porque se você não passar o seu viés direito, você pode botar a perder e todo o trabalho que você tem pra fazer sutiã, tá? Então, como eu não sou boba, eu já vou afinar. Não vou afinar hoje não, tá, gente? Hoje eu acho que eu vou arriscar colocar um colchetinho... Eu tenho um colchete largo ali, mas eu acho que ele é bem mais largo que isso aqui. Acho que ele é do maiorzão. Vou ter que afinar, não tem jeito. Eu queria colocar um mais larguinho aqui, porém, o que eu tenho, acho que ele vem até aqui. Então, não vai dar. Então, eu vou afinar aqui de uma vez, ó. No finalzinho aqui, dos dois lados, pra já sair tudo perfeito. Porque o sutiã tá ficando maravilhoso, então... Às vezes, um detalhezinho, gente, tipo aqui, ó. Um colchetinho enrugado no final, já atrapalha tudo, tá? Então... Ó, vamos lá. Meu aparelho já tá no jeito aqui. E meu viés já tá também tensionado da maneira correta. A gente abre o bojo, ó. Observem que... Eu deixo encostar, ó. No canto. E entrou o bico, ó. A gente puxa o tecido pra cá, pra ele não enrugar, ó. E vem mantendo o bojo reto, ó. Observem que eu entorto ele, pra ele entrar reto, ó. Passou o bojo? Não precisa se preocupar mais, tá? Aí, você pode ir, ó. Tranquilo aqui, sozinho, ó. Com a sua renda da lateral, tá? O processo mais dificultoso é aqui, ó. Você passar esse viés certinho. Deixa eu ver o lado de dentro pra vocês verem. Dá pra ver melhor? Porque aqui o bojo é claro. Não dá pra ver melhor, ó. Então, é tudo, é jeito de segurar, tá, gente? Não é força, não é truque, não é nada. É o jeitinho de você segurar. Aqui na base, ó. Você deixa aí, ó. Tranquilo. Peraí, que tem uma lã ali. Deixa eu cortar ali, que é um desfiadinho no viés. Mas não vai atrapalhar em nada. Cheguei aqui no bojo, olha lá. Cheguei no taquara, eu já viro, ó, o meu bojo. Já seguro aqui, ó. Pra já ir posicionando reto, ó. E aí, ó. Olha aqui, observa o que que eu tô fazendo, ó. Olha aqui, eu quebro mesmo esse bojo pra ele continuar indo reto, ó. Chegou no finalzinho, aí eu deixo ele ir, ó. E é isso, gente. Não é truque, não é... Não é força. É jeito com o... Bico do bojo, tá? Olha aqui por dentro também, ó. Impecável. Perfeito. Agora é finalizar com cochetes e alças e tá tudo certinho. Colocando os cochetes aqui. Vou usar essa etiqueta aqui de composição. De cetim. Que foi feita lá na etiqueta as contagem. Que o contato está aqui abaixo. Então, eles fazem etiqueta de cetim, de TNT. Fazem bandeirinhas, fazem sacolinhas. Tags. Uma infinidade de coisas aí na área de gráfica. Que se vocês precisarem, calendários, cartões de visita. Tudo que vocês pensarem na área de gráfica, eles fazem, tá? E eles fazem isso tudo pra mim, que eu só trabalho com eles, tá bom? Na parte de gráfica, tá? Agora eu vou pregar as minhas alças. Já volto aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, coloquei aqui as minhas alças, ó. Alça normal, tá? Não preciso filmar isso aqui toda vez em todo vídeo. Que todo mundo já sabe, tá? Coloquei o cochetes. Vocês viram, eu coloco na etiqueta. E agora a gente vai colocar o nosso lacinho. Vou usar esse aqui, ó. Chanelzinho padrão com pérola de Dandoclassinhos. Pra dar uma quebrada, tá? Naquele, nesse preto todo que tá aqui na frente, tá? Então, eu vou usar esse de pérolazinhas. Pra dar justamente, assim, uma aliviada, tá? Vamos ver se vai, não vai quebrar minha agulha. Isso, vou até aumentar o tamanho um pouquinho do ponto. Isso, e a gente vai colocar uma plaquinha nele também, tá? Deixa eu arrumar aqui. Cortar as linhas, tá? Gente, vocês não têm ideia como é que eu tô indo com cuidado nesse sutiã, não, tá? Com muito cuidado pra não estragar. Pra eu não cortar nada errado. Pra eu não desfiar ali o cirrê pegando em alguma pasta de tesoura. Ou cortando alguma coisa que não é pra cortar. Olha aqui como ficou bonitinho, olha. Lacinho bem delicadinho no meiozinho aqui, que essas duas pérolazinhas dêem uma quebradinha, tá? E a gente vai colocar essa plaquinha aqui. Eu vou usar essa aqui, ó. Que é a oval, tá? Da Safra Etiquetas. O contato da Safra Etiquetas e da Dandoca Lacinhos também fica aqui abaixo na descrição do título do vídeo. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato com eles, tá? E eu vou colocar ela aqui, gente, ó. No meio, tá? No meio da minha manta. Aí você vai falar assim, Aline, mas não vai ficar esquisito aí, não? Não, gente. Vai ficar show de bola, tá? Inclusive, deixa eu passar esse sutiã ali, porque eu tenho que pregar aqui, porque senão é pra ficar no rumo do meio. Então, eu quero que fique centralizado com o meio do sutiã, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu levantar o pezinho ali pra ir, que senão não vai a coisa. Deixa eu diminuir o tamanhozinho do ponto ali um pouquinho, porque tá muito grande. Essa é a vantagem dessa plaquinha, gente. Vocês viram que eu nem precisei ficar me preocupando muito ali onde é que a agulha ia pegar. Porque não tem perigo de quebrar aí, é... Pera aí, deixa eu desentortar ela ali. Não tem perigo de quebrar a nossa agulha, tá? Então, a vantagem é essa, olha lá. Posicionei, agora eu vou só limpar as linhas, que a gente vai ver ele lá na mesa, que ele tá pronto, tá? E olha, gente. Como ficou aqui, ó. Vocês tão vendo que dá uma leve rugadinha, mas olha, na hora que esticar pra vestir, ó. Normal, por conta do elástico que tá aqui, viu? Na overlock deu uma puxadinha, mas na hora que a pessoa vestir, ó. Fica tudo esticadinho, tudo lisinho. Olha como ficou bonita, gente. A plaquinha no meio, olha. Deu uma quebrada aqui nesse preto, nesse brilho. E o brilho da plaquinha deixou ele com uma cara de sutiã de boutique. De cara da riqueza, como diz alguns comentários aí, tá? E olha como essa renda, ela é maravilhosa, pessoal. Olha esse sutiã. Gente, eu tô a ter sem ideia de qual calcinha eu devo fazer pra combinar. Que olha pra vocês verem isso, gente. Tá muito luxuoso, tá muito lindo. Eu preciso fazer dele de outros tamanhos, só que o meu cirré dá pra fazer só mais um. E olha pra vocês verem como ficou lindo essa combinação desse cirré com essa renda de onça. Maravilhosa. E aí, gente, vocês gostaram? O que vocês acharam? Me falem aí nos comentários, tá? Inclusive, se você quer aprender a aperfeiçoar, gente, toda essa arte que é fazer lingerie, usar os materiais, criar assim como eu crio na maior facilidade, você pode aperfeiçoar, tá? Tudo isso na máquina doméstica com o nosso curso de como fazer lingerie na máquina doméstica, tá? Que esse mês de julho está com o cupom de 35% de desconto pra vocês. Mas é só o mês de julho, tá, gente? Mês de agosto... Olha essa alça, gente. Olha esse biquinho aqui do bojo. No mês de agosto, eu não vou garantir pra vocês que vai ter esse descontão, não, tá? Então, se você quer aprender a fazer lingerie, aprender todas essas técnicas, aprender a criar assim como eu crio com a maior facilidade, você pode adquirir o nosso curso. O link fica aqui abaixo, tá? E se você quer também ter vários tipos de moldes pra poder transformar assim como eu transformo nessa facilidade que vocês veem eu cortando aqui no YouTube, vocês podem adquirir os nossos e-books com 50 moldes cada um, tá? Tem o e-book número 1 e o e-book número 2. Os links pra você comprar eles também ficam aqui abaixo na descrição do título do vídeo, tá? E você pode comprar dividindo o cartão de até 12 vezes. Tanto o curso, pessoal, quanto o e-book, você pode dividir de até 12 vezes, tá? Então, eu espero que vocês tenham amado tanto que eu tô muito apaixonada, gente. Vocês não têm noção, no vídeo ele tá bonito, mas de perto ele tá sensacional. Eu acho assim, muitos sutiãs bonitos eu já fiz aqui, mas olhando de perto, esse daqui foi um dos mais bonitos. Porque esse preto do cirré, ele não é preto assim como a microfibula, é um preto bem intenso, ele tem esse brilho, parece um corino. Olha pra vocês verem. Muito lindo, gente. Foi uma das peças mais luxuosas, questão de luxo mesmo, que eu já fiz aqui pro canal, tá? E não ficou muito caro, tá, gente? Porque se esse rei for de retalho, essa renda também não é muito cara. O custo com ele foi um custo pouco. Agora, eu só preciso pensar numa calcinha extraordinária pra acompanhar isso aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa ideia, tá? Antes de vocês saírem, deixem um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem quiser adquirir o nosso curso pra aprender e todas as técnicas passo a passo de pertinho comigo, não deixe de adquirir o nosso curso. O link tá aqui abaixo nos comentários, tá bom, gente? Então, um abraço pra todo mundo. Não deixem de dar o joinha, tá bom? E até amanhã no nosso próximo vídeo.